O Moeb é cozinheiro e faz eventos fora da cidade, transporta as panelas e equipamentos no carro. Se faltar combustível, complica tudo. Eu moro muito longe e ônibus, para mim os horários não compensam vir de ônibus, só com carro. A possibilidade de desabastecimento foi levantada pelas distribuidoras de combustíveis, depois que a Petrobras anunciou que não vai conseguir atender todos os pedidos para o mês de novembro. O Brasil não produz todo o combustível que consome. Cerca de 20% do diesel e 10% da gasolina são importados. A Petrobras vinha praticando preços alinhados com o do barril do petróleo lá fora. Como deu uma segurada nos reajustes, ficou mais interessante para as distribuidoras comprar dela. Mas a empresa diz que não dá conta da demanda. Ou seja, as distribuidoras vão ter que voltar a importar. Eu não acredito no desabastecimento, porque existem possibilidades de importação. Então o que vai sobrar para nós, infelizmente, é aumento de preços. Em relação ao etanol? Havendo falta de gasolina, por exemplo, com certeza o consumidor vai recorrer mais e vai ter uma demanda maior pelo etanol. Acontecendo isso na entre safra, a possibilidade também é de aumento de preços. O consumidor que já está indignado com os preços, que se prepare. Você acredita que pode subir mais? Eu creio que sim, até no final do ano eu acho que uns 10 reais.